olá hoje vou fazer um vídeo sobre o que muitas pessoas me têm perguntado que é agora que nós estamos em contrato agora o que o que acontece né e primeiro para quem não me conhece sou luciana rivera uma corretora aqui em tampa na flórida e além disso também se você não se inscreveu nesse canal por favor inscreva me dá um like tem algumas perguntas comentário botem a ela embaixo ok então geralmente eu dou uma pastinha com a informação que tem um monte de informação dentro né várias coisas em uma das primeiras informação é o 15 a passos de quando está em processo o que eles vão fazer né o que vai acontecer então vamos lá o primeiro passo é número um consultoria do comprador a gente encontra o comprador na oficina ou em qualquer lugar no Starbucks e fala e falamos sobre é o que que é que eles precisam o que eles precisam mais da casa o que eles estão procurando e analisar tudo colocar tudo certinho informação certinha pegar toda a informação esse momento é quando a gente é ver o que vocês precisam certinho e ter certeza que depois tudo que vocês falaram a gente vai estar ali a guiando vocês nesse processo de comprar a casa tá bom e número dois é a aprovação da hipoteca né do do mortgage e o número três pensar a olhar a casa de que tem tudo a ver com a área que você quer ver que você quer olhar o tipo de casa e tudo agora nós vamos no número quatro número quatro é quando vocês fazem a oferta né já viram a casa essa casa que vocês querem decidir vão botar a oferta então aí essa oferta você é apresentado é inscrito para o vendedor e aí o vendedor é aceita a oferta faz uma contra proposta aí vocês começam a negociação número cinco aí vocês têm que entrar um acordo depois que vocês né deram a oferta agora vocês têm que entrar em acordo e aí todo esse acordo é ver a negociação se o vendedor concorda com preço com termos incluído a data ao fechamento e não tem a ver com a oferta geralmente as pessoas pensam que a oferta é só o número não tem muita as outras coisas têm muito a ver né aí nós vamos no número seis que é a o depósito em garantia o escuro deposit que você tem assim que você entra em contrato geralmente nos contratos tem lá que fala que você tem três dias para depositar o depósito seja lá o quanto que for e aqui na florida geralmente é numa companhia de título né e quem faz com o advogado é com advogado mas a maioria das vezes que a gente fazemos com a companhia de título é muito importante também quando você vai botar esse depósito que eles mandam a vocês podem ou levar um cheque levar uma nenhuma ou vocês podem transferir da sua conta do banco direto para quando mando mas antes de mandar que eu vou também explicar isso mais para baixo que vai ser o número 13 mais ou menos que você chama para ter certeza que essa conta do banco que eles deram era conta dessa companhia para ter certeza tá então tá então aí nós vamos depois que você já fez o depósito o próximo passo seria marcar a sua extensão na casa né essa é a hora que você vai chamar o inspector geralmente o seu corretor vai te ajudar com isso e vai a escalar uma uma extensão para fazer na casa que é a extensão normal extensão de de cupins né termais se precisa tem se tem um tanque séptico uma extensão dessa a toda extensão que tem que fazer essa hora que vocês vão pegar essa extensão e nós vamos no número 8 que é a agenda avaliação da residencial né que a gente fala o preso aqui aí nós vamos número 9 que é a procurar um seguro da casa agora né a o corretor como eu falo nessa pastinha eu tenho toda essa informação todos os eu tenho a companhia de seguro três companhia de seguro que vocês podem checar ver a cotação a mas se você também tem uma família uma amiga que já tem um seguro pega essa informação com eles e usar isso se precisar o número 10 que a garantia doméstica isso ajuda com todos eles é eletrônico doméstico da casa a geladeira o fogão o de chuva acho eu acho mexinho o ar condicionado também o encanamento na casa tem muitas coisas que depois né a vou até botar eu posso botar embaixo algumas coisas que que ajudam com que ajuda né com a garantia doméstica né do momento aí nós vamos no grupo número 11 que a reformulação a wonder writing né e aqui aonde eles vão verificar sua renda seu emprego a mesmo que já foi verificado eles vão reverificar a vez ainda você tem a emprego agora que nós passamos por esse coronavírus tinha gente que já tava lá quase fechando três dias de fechar perdeu tudo porque parou de dinheiro de trabalhar naquela semana então não pode fechar então é quando eles vão e verificam tudinho tudinho e verificam todos os papéis que precisa de pegar com vocês aí nós o número 12 que é a serviço de utilidade pública né que é a eletricidade a água tudo que você tem que botar no seu nome já já vai colocando o nome dessa casa que vocês vão ter né aí nós temos o número 13 que é a gente chama pronto pra fechar pronto já estão pronto né pro fechamento clear close a hora essa é a hora que você vai transferir o resto do dinheiro que você tem que dar né no fechamento pro título essa é a hora que eu falei quando eu falei antes esse número 6 que era pra vocês tomar muito muito cuidado que quando eles mandarem esse esse wire transfer pra ter certeza que vocês chamam e ter certeza que esse é o número que você vai transferir esse dinheiro né a gente sempre fala que no começo quando você transferiu aquele primeiro depósito que é bem pouquinho pega esse número e guarda um lugar que você vai lembrar onde que tá porque quando eles mandarem de novo um android tem vezes as pessoas que falar é a mesma companhia a mesma informação mas você lembra que tem muita gente que entra no e-mail dos outros e pode entrar no seu e-mail né a e pegar a informação e tem o mesmo e-mail só trocou o número aí você vai deposita numa conta de outra pessoa que pode estar lá em outro país então muito cuidado com essa parte então aí nós temos o número 14 que é o passo final de revisar a casa esse é a gente fala o walkthrough né essa hora que um dia um dia um dia antes ou no dia do fechamento vocês vão e agenda revisão da casa por última vez verifica de verificam dentro e o redor e ao redor tudo se tá tudo como tinha que verificar geladeira é a mesma não é antes era aquela cinza agora tá uma branca uma preta e também verifica que não tem nada de lixo nada bagunça né lá fora aí o número 15 que é a melhor coisa fechamento lá o passo final né esse é a hora é a hora que você vai assinar todos aqueles documento pagar o resto e e e ter a sua a escritura e a chave e aí parabéns então espero que essa informação tenha sido útil pra vocês se você gostou inscreva-se neste canal se não já escreveu né porque é sempre bota informação é a coisa assim todos os toda semana e você você tem algum algum comentário alguma dúvida ponha aqui abaixo muito obrigada por ter assistido e compartilhe essa informação com outras pessoas que pode ser útil pra eles também e até no próximo vídeo tchau tchau